Você quer aprender razão e proporção com método rápido e fácil? Sua resposta for sim, continua nesse vídeo que eu vou te ensinar. Olá, eu sou o Renato e nesse vídeo você vai aprender razão e proporção com método rápido e fácil pra detonar na prova da PM São Paulo. Então vem comigo, fica até o final que tu não vai se arrepender. A última questão então tá imperdível. Agora vem comigo, ó. Primeiro, que método é esse? É o nosso mantra MPP. O que é MPP, de repente você é novo aqui no canal? É matemática pra passar. Nós desenvolvemos um método, que é o método MPP. É um método de ensino direto ao ponto, rápido, fácil, simples, com o que tu precisa. Porque ele é dividido em três técnicas. Eu vou te ensinar todas elas hoje, então vem comigo. A primeira técnica é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar qualquer questão. A segunda técnica é o R, estudar, revisar e exercitar, que é onde você aprende a estudar matemática da maneira correta como nunca fez e também a saber o que, ó. Você vai aprender a interpretar. Depois você vai saber o que deve ser usado ali. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício, que é exatamente isso. Eu precisava te falar isso porque você vai vivenciar exatamente. Aqui, ó. Mantra MPP. Sempre, qual é o mantra MPP para as questões de razão? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem à solução. O que é o K? O K é a constante de proporcionalidade. Ou seja, o K é o valor que você vai multiplicar lá. Resumindo a nossa vida. Você quer marcar o V da vitória, passar no concurso e conquistar a tua estabilidade financeira, realizar teu sonho. Então, o que é que tu vai fazer? Questão que te dá a razão, coloca o K. Acha o valor com K com o que eu vou te ensinar e marca a resposta correta. Vamos lá, ó. Vamos direto. Ué, Renato, cadê a teoria? Tá aí a teoria. A teoria era essa. Ué, mas eu não entendi nada da teoria. Sabe por que a vida inteira você ficou assim? Porque o tempo todo só te dava uma teoria. Você tem que meter a mão na massa. Ó, primeira técnica. Sempre que você for fazer uma questão de matemática, você vai usar o método dos 50. Por que o nome é método dos 50? Porque se você interpreta as questões, você já tem 50% dela no mínimo, tá? Então, vamos lá. Vamos sublinhar o que é importante. A gente sublinha, depois volta. A razão entre o número de litros de óleo de milho e o número de litros de óleo de soja vendidos por uma mercearia nessa ordem foi 5 sétimos. Ó, deu razão, hein? Deu razão. Olha o mantra na minha mente. Mas calma, se o número total de litros de óleo vendido, soja mais milho, foi 288, então o número de litros de óleo de soja vendido foi... Meu Deus, eu não sei o que... Meu, nesse momento deve falar assim, né? Meu Deus. Eu não sei o que fazer. Agora tu vai saber. Uma vez que tu sublinha, tu volta, ó. Razão, milho, soja, 5 sétimos. Opa! Nosso mantra. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Qual é o total aqui, galera? O total é... 288. Esse é o total. 288. Aí ele fala razão de milho para soja. Ó, razão é uma coisa sobre a outra. Quem ele fala primeiro em cima, quem ele fala depois embaixo. Eu sei que essa é a tua dúvida, então anota pra não errar. Milho pra soja igual a 5 sétimos. E aqui no final ele pede o número de soja. Beleza! E aí o nosso mantra tá aí, ó. Vamos lá. Qual é o mantra, galera? Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Tu vem aqui, nesses números e coloca o K. E acha ele. A partir de agora, milho é 5K e soja é 7K. Beleza? E anota o que eu vou te falar agora. O total sempre é a soma de geral. Renato, o total pode ser a diferença? Não! O total sempre é a soma de geral. Então você vai somar o milho, que é 5K, mais a soja, que é 7K, e vai dar 288. Renato, por que eu tenho que colocar o K? Acabei de te explicar. Constante de proporcionalidade. O que é o K? Constante de proporcionalidade. Faz o que eu tô te falando e vai ter resultado. Vamos lá? 5 mais 7, 12K igual a 288. 12 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então é 288 divididos por 12. Qual é o valor do K, galera? 24. O valor do K dá 24. Porque aqui é 2,24. Vou fazer a divisória aqui. Se liga, hein? Se liga, meu amor. Agora ele quer quem? Ele quer a soja. A soja é 7K. Olha que maravilha. A soja é 7K. Qual o valor do K, né? 24? Então a soja é 7 vezes 24. Quanto dá 7 vezes 24, galera? 168. Qual o gabarito? Letra D de detonando com o método MPP. Marco V da Vitória. É isso que você tem que saber. O que deve fazer. E é por isso que nós temos essas 3 técnicas no método MPP. Renato, pode repetir? Vamos fazer outra questão. Vamos lá? Vem comigo. Fazer a divisória aqui. Pra você já se acostumar. Aqui é treinamento pra guerra, velho. Prova é guerra, né? Isso aí. Quem vai primeiro na guerra? Você ou o inimigo? O inimigo. E não deixa o inimigo agir. O inimigo é quem? O cara da banca. Porque é guerra, né? Então, ó. Método 250. Olha aqui pro tio. Olha pra cá. Vamos sublinhar. Um posto de saúde de determinada região realizou exame em 120 moradores locais para verificar se estavam infectados por determinado tipo de bactéria. Os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados... Ó, razão. Ai, meu Deus. Coloca o cara que vê a solução. Olha aí. Já tá emocionado, né? Anos nas trevas, a luz chegou. Por essa bactéria, para o número de moradores que não estavam infectados por essa bactéria, era dois terços. O número de moradores infectados, ó. Mesma coisa. Legal. Vamos separar aqui, ó. Total. Qual o total, galera? O total é 120. Deu o total já. E aí, razão infectado, não infectado, dois terços. O que é razão? Uma coisa sobre a outra. Infectados sobre não infectados igual a dois terços. E se você vai fazer a prova da Prêmio São Paulo no domingo, no próximo domingo, primeira prova de 2021, cara, isso vai cair na tua prova. Renato, e se não cair? Aí você precisa reforçar a sua fé. Por quê? Toda prova cai logo na tua, não vai cair, velho? Aí é demais, né? Aí ele pede o número de infectados. Maravilha? Vou fazer minha divisória aqui. Questão que te dá razão. Aí lembra do mantra, hein? Vai lembrar da minha voz lá no domingo. Questão que te dá razão. Coloca o K que vem a solução. Coloca o K. Aí o que eu faço, Renato? O total sempre é a soma, ó. Vai ficar 2K mais 3K igual a 120. Show? Quanto é 2 mais 3, família? 5K igual a 120. Daí o valor do K é 120. Divididos por 5. Logo, o valor do K é 24. Muito bom. Ó, bisousassem. Pra dividir por 5, o que que tu faz? Você pega aqui, ó. 120. Quando for dividir por 5, multiplica por 2 e volta uma casa. Isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez, tá? K é 24. Aí ele quer os infectados. Ó, infectados é 2K. É 2 vezes 24 que dá 48. E oito. Tá aí. 48. Qual é o meu gabarito? Letra E. De... Eu vou sentar o dedo no like. Vou dar um like porque eu tô curtindo essa aula. Se você tá curtindo essa aula, cara, dá o like aí. Se tu vai fazer a prova da PM São Paulo, velho, e quer ter o resultado igual o da Fábio Barbosa aqui, olha o resultado dela. Bom dia, estou passando para agradecer o método, método MPP, e recomendo a todos que têm dificuldade como eu em matemática. Eu sempre fui péssima, acertava somente duas questões na prova da PM São Paulo. E com menos de um mês de MPP acertei 11. Cara, muito obrigada, agradeço muito. Então se tu quer ter esse resultado, com menos de um mês, sair de dois acertos para 11 na prova da PM São Paulo, cara, você tá aí, ó. Mas nós temos alguns dias da prova, Renato. Então, você tem como ter esse resultado pelo nosso curso Premonição. O que é o aluno da Premonição? 40 questões, 4 vídeos, cada um com 10 questões, só com o que cai na sua prova voltado para a Vunesp. Cara, é acertar ou acertar. E tá com mega desconto. De R$ 97,00 por R$ 69,90. Tu pode botar em até 12 vezes, se eu não me engano, de R$ 0,72. Eu acho que são R$ 0,72. Cara, aproveita. O link tá aqui embaixo, na descrição. Clica, compra, assiste a aula e gabarita no domingo. É isso. Esses são os resultados. Se tu quer ter o mesmo resultado que ela, é isso que tu tem que fazer. Beleza? Então vamos pra próxima aqui. Depois tu compra. Não acabou. Um passarinho tá me dizendo aqui que essa questão caiu na prova da PM São Paulo. Uma prova anterior, hein? Então vamos lá, ó. Método 250. Vamos lá. Família. Fazer a divisória aqui. Opa. Deixa eu mudar aqui. Fazer a divisória aqui. Ó. Uma pessoa tirou 150 fotos com seu celular e excluiu 14 delas. Considerando-se as fotos restantes, ó. Considerando as restantes. A razão. Opa. Já tá. Esse momento já tá. A questão que me dá razão. Coloco cá que vem a solução. Entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é 3 quintos. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou baixa qualidade. O número de fotos de boa qualidade era. Aí você, ai meu Deus. Nada, cara. Mesma coisa. Qual é o total, galera? 150 menos as 14 que ela excluiu, correto? 150 menos as 14 que ela excluiu. Ou seja, o total são 136. Aí a razão de boa para baixa. Ele falou que era 3 quintos. Aí ele pede o número de boa qualidade. Ele quer o número das fotos de boa qualidade. Aí você, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Ué, coloca o cá, filho. Tá fazendo isso nessa aula maravilhosa. Total é sempre o quê? A soma. Então vai ficar 3K mais 5K igual a 136. 3 mais 5, 8K igual a 136. 8 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então K é 136 dividido por 8. Quanto dá 136 dividido por 8, família? Dá 17. Acabou. Esse é o valor do K. Agora, família, o que eu vou fazer? Eu vou achar a boa. A boa, família, é 3K. Né? 3K. Qual o valor do K? 17. Então o valor vai ser 3 vezes 17, que dá 51. Tá aí a resposta. 51. Marco o V da vitória na letra D de detonando na prova da PM São Paulo com o método MPP. Galera, se tu curtiu essa aula, dá o teu like aqui. Tá? Ó, se tu não tá inscrito no canal, velho, não acredita. Inscreva-se no canal pra ter acesso a mais conteúdos como esse. Vamos juntos pra PM São Paulo. E se você vai fazer qualquer prova de razão e proporção, cara, pode botar em prática isso daqui. Isso dá certo sempre ou só toda vez, Renato. Opa, mudou? Só toda vez. Isso dá certo. Só toda vez. Baixe o material da aula também, tá? Não esquece disso. Galera, muito obrigado a todos. Tamo junto e pra cima deles. Até a próxima. Tchau.